Isso é Bruno e Dene Tava tranquila até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Muda, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Uma salva de palmas pro embaçador Bruno e Dene Essa é a última bebê É verdade Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquila até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Depois da cama a gente surta Salve, paz pro embaçador Bruno e Dene Corrada Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar 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 Obrigado.